Música Eu saio que é mundo, então eu tô fechando Se soubesse a verdade, não adotava meu coração Parece melhor foi ficar de boca em boca por aqui Juga com meu corpo e mora no jogo, por fim Agora eu tô mais disposto a te dar meu mel Procurei um novo alguém pra te levar pro céu Pensei em outros caminhos, eu fiquei chorando aqui Com sua vida de aventuras você vai seguir Doa, beija, flor Vai dar seu calor pra quem não te conhece Sai da minha vida Busquei contra o amor que você não me interesse Doa, beija, flor Você não vai mais fugir do teu amor Vai sentir o amado de outras pessoas lembrando meu amor E aí 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 E aí